Tem boa notícia pra torcida do São Paulo? É claro que tem! E agora o José Paz vai contar pra gente, finalmente, situação do Lucas Moura. Tá caminhando essa novela pra um final feliz? Pra um final muito feliz! Muito feliz, Michele! Eu me lembro que aqui mesmo no Gazeta Esportiva, lá atrás, eu disse, olha, 90% de chance dele ficar. Depois o negócio, né, deu aquela travada. Tinha gente ali falando em torno dele, sai, sai, que você precisa fazer um último contrato. Mas agora, tudo foi ajustado, as arestas aparadas e o Lucas Moura ficará, deve ficar no São Paulo pelos próximos 3 anos. Já tá tudo sendo bem encaminhado, contrato, tempo, salário, salário, importante a gente dizer. Então o Lucas aceitou a proposta do São Paulo, tá naqueles ajustes finais ali. Por um ano, Zé. Vai ficar pelos próximos 3 anos. 3 anos? 3 anos! Então é uma baita contratação, vamos dizer assim, São Paulo. Que legal! Porque o Lucas tinha o contrato terminando agora em dezembro. O São Paulo ia perder esse jogador no ano de 2024 que o Tricolor vai disputar a Libertadores. Vai voltar, ia ser a grande competição do São Paulo. Então foi uma baita contratação, por que não? A permanência do Lucas Moura para o ano que vem. E o Cazares fica 3 anos também? O Cazares é eleito pelos próximos 3 anos. E aí também tem a situação do Beraldo, né, que eu disse que ia trazer aqui para vocês. O Beraldo deve ir mesmo lá para o Paris Saint-Germain. Eu trouxe a informação ontem aqui, depois de apurar aí, o Marcelo Bassetti também ajudando, de que 20 milhões de euros, né, 20 milhões de euros pelo Beraldo. O São Paulo tem 60% desse jogador. Mas eu obtive uma informação hoje direto lá da França, viu, Michele? É. Que ele deve passar por exames já médicos a partir ou no máximo até semana que vem. Então o negócio já está bem avançado, ele deve sair mesmo. E o Paris Saint-Germain se reforçando com, na minha opinião, um dos melhores jogadores aí, recentes aqui do Brasil, revelados aqui no Brasil. Um jogador que certamente será titular da seleção brasileira se ele manter esse nível aí nos próximos anos. É porque não tem milagre também, né, Zé? Pra manter o Lucas, aliás, mais uma vez, o Júlio Cazares acerta na mosca. Trouxe o Lucas pra jogar o fim da temporada, dá o título, ajudar, dá o título da Copa do Brasil. Passou por ele, o título, com certeza. Passou por ele, principalmente naquele jogo contra o Corinthians, na segunda partida, de noite, etc. E tal, numa noite épica no Morumbi. E agora consegue renovar com o Lucas por três temporadas. Mas vai ter que se desfazer, porque a conta não fecha. Vai ter que vender o Beraldo, faz parte do processo há muitos anos no São Paulo, que é um clube vendedor, é o clube mais vendedor do futebol mundial. Vai fazer uma bela grana, provavelmente, com o Beraldo. E tá entrando agora a patrocínio de Naming Rights do Morumbi, que vai fechar. Vai comentar isso agora? É, o São Paulo tá, ontem eu trouxe uma nova parceria também. É, com uma empresa de produtos alimentícios. BIS. Isso, é a empresa que produz o BIS, produz outros chocolates também. Que é a empresa, né? Mondelez se chama. Como? Mondelez. Mondelez. E aí o São Paulo tá fechando um contrato aí pelos próximos três anos, pelos Naming Rights do Morumbi. E aí ganharia em torno de 25, 30 milhões. Mais próximo ali do 25 milhões por ano. Então, com essa nova parceria. 25 milhões em 24, 25 milhões em 25 e 25 milhões em 26. Então, assim, um baita contrato. É 25 milhões de reais por ano. Pro Morumbi virar o Morumbis. Morumbis. Ah, acho pouco, hein? Pouco não, é mais do que o Corinthians. E mais do que o Palmeiras recebem proporcionalmente. O Corinthians, pra você ter uma noção. Oh, devia ser mais, hein, gente? O Júlio Casares até tá tentando ser mais. Mas olha só, Michele. O Corinthians, com a Neokímica Arena, 300 milhões. Mas por 15 anos. Mas pera aí, a guarda desvalorizou. Não, mas 15 anos. Se você diluir, é um contrato que o São Paulo vai ganhar muito mais. Muito mais. Ah, entendi. Mas eu não gostei de Morumbis. Você não gostou? Não é nem pelas piadinhas que eu ia falar. Não é por causa disso. Mas não pode. Eu sou conservador. Ô, gente, pera aí. Por quê? Adicionou uma letra no nome, 30 milhões? Menos mal. Você não colocaria no seu nome? Alexandres. Se fosse pra chegar, 150 milhões? Desculpa, eu sou velho. Alexandre Terrestre, 30 milhões. E não se sou velho. Na hora eu troco de nome. Vocês estão de brincadeira comigo? Morumbi alguma coisa. Michele Janela. Morumbi alguma coisa. José Guerra. Amanhã, assinei aqui. Não é mais pais, é mães. Assinei amanhã, gente. Eu mudo o nome inteiro. Eu sou da época dos flintos. Vocês estão de brincadeira. Futebol hoje é grana. Ah, das pedras. Futebol é grana, gente. 30 milhões, 25 milhões. Pra mudar uma letra? Ah, meu Deus do céu, gente. É coisa de gênio isso aí. Vamos ver, vamos ter que engolir esse Szinho. O chocolate não é da Lacta? Não. Na verdade, Michele, essa empresa tem vários chocolates. Também tem outros ali, tem Oreo, tem Clube Social, inclusive... Aliás, pode encontrar assinato com o nosso programa. Pode mandar aqui pra nós que nós arrebentamos. Inclusive... Nessa hora a gente gosta de comer coisa. Vocês podem botar várias bolachinhas aqui, ó. Nossa, que delícia. Biso, eu abri uma caixa de biso, eu como inteiros, gente. Uma vez só. Tomando café. E põe no freezer pra ele ficar gelado e trocante. Vamos ligar pra essa empresa. Inclusive, Michele, os setores do Morumbi podem ganhar nomes aí de chocolates dessa empresa. Então, setor Clube Social... Setor óleo. Vai ter mais piadinha. Setor Niseguelar. Tomou um chocolate, deu um chocolate. Então, é isso. Exato. Quando o São Paulo tomar a goleada, é porque o estádio é Morumbi. Quando der a goleada, também é porque o estádio é Morumbi. É isso. Não dá pra... Gente, não dá pra ter tudo também. Mas sabe o que seria legal? Mas o nome de estádio devia valer mais. Moruntri. Mas aí quem que vai pagar, ovo? Não sei, não tem nenhum chocolate dessa empresa que tem um tri, qualquer coisa. Ah, tem acho que Trident nessa empresa. Olha lá. De repente. Aí, ó, já mudou. Moruntri. Moruntri. É o único tricampeão do mundo. Aqui pra vocês, ó. Mas tá bom por uma letra, gente. Aqui pra vocês, pra quem? Sei lá. Não fiz banana, eu segurei. Você fez a banana? Não, não fiz. Só levantei um braço. Não fiz a banana completa. Bom.